Música 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 Estamos na cidade de Bom Jesus dos Perdões, uma cidade calma, com um centro pitoresco e uma enorme vocação para o turismo rural. Paulo, nós estamos aqui bem na Praça Central, onde tem a Igreja da Matriz. O que tem de curioso sobre a igreja? Então, aqui é onde tudo começou. Aqui foi dada a benção inicial no dia 22 de maio de 1705, pela dona Bárbara Cardoso, que é a fundadora, que é prima do Fernão Dias, por isso que a gente tem a Fernão Dias aqui próximo. É um roteiro dos bandeirantes e aqui foi passagem das bandeiras. E aqui em frente a esse templo, no dia 22 de maio, foi dada a benção inaugural da capela e disso surgiu o santuário que é conhecido aqui na região de Bragança Paulista. Eu quero entrar lá porque a igreja é muito bonita e o Paulo vai falar um pouquinho mais para nós sobre ela lá dentro. Vamos lá, Paulo. Música Paulo, a igreja realmente é linda e muito iluminada, né? Eu quero que você fale um pouquinho sobre a curiosidade que a gente encontra aqui ao lado. Então, aqui são os três altares, né? Que foi totalmente detalhado em madeira, folhado a ouro e tem a imagem maior do Bom Jesus dos Perdões, que é o patrono aqui da localidade. E qual atrai inúmeros peregrinos, devotos, romeiros, principalmente na época de 6 de agosto, que é o dia da festa da cidade. E aqui nós temos uma curiosidade, uma parte da Igreja da Sé? Isso, aqui na Capela do Santíssimo foi um presente do Dom Duarte Leopoldo e Silva, o que deu o título de cidade-santuário. E quando demoliram a Igreja da Sé para construir a atual catedral, parte remanescente dos altares daquela igreja foi enviado para cá. Música Paulo, nós estamos apenas 6 quilômetros do centro e a gente encontra essa bela cachoeira aqui, onde o pessoal pode vir aí, um passeio a pé, de bicicleta. Explica para nós o nome dessa cachoeira e para que ela é usada aqui. Então, esse aqui é um dos segundos pontos de turismo da cidade. O primeiro é o santuário, que é o que dá o título de cidade-santuário. E aqui é a parte turística da cidade, é a cachoeira do Barrocão, que fica a mil metros de altitude. E em frente temos a Pedra do Coração. E as pessoas utilizam isso aqui para o turismo ecológico. Faz caminhada, trilha, ciclismo, vem da cidade para cá, passa o final de semana aqui curtindo essa natureza. Eu vi pela inclinação aqui da cachoeira que ela tem uma formação ideal para se fazer um rapel, né? Então, aqui está em proposta de criar uma infraestrutura para o turista ter essa parte de rapel, tirolesa, alguma coisa assim, usurir desse espaço que a gente tem, que a natureza proporcionou para a gente, né? E a gente vê aquela Pedra do Coração, ela é um formato mesmo de coração, lembra muito mesmo, né? Então, é uma formação geológica e que tem milhões de anos de formação aí. Paulo, dentro desse roteiro rural que você tem na cidade, esse espaço aqui está sendo preparado para receber justamente os romeiros que vêm em bastante quantidade aqui para a cidade de Bom Jesus dos Perdões, né? Então, nós temos, assim, cadastrado no município, romarias de Jarinu, Jundiaí, Itatiba, Bragança, cada um tem a sua quantidade de romeiros, romaria equestres de cavalos que vêm no decorrer do ano. Então, eles não têm um local fixo para ficar, para acomodar os animais. Então, como aqui está a 3 quilômetros da cidade, eles ficariam alojados os animais aqui e a parte religiosa, a cidade acolheria, porque os animais ficariam na zona rural e eles iam praticar a devoção deles ao Bom Jesus, que foi o motivo que trouxeram eles para a cidade. E aqui, onde foi construída essa pequena capela, vocês encontraram alguns materiais muito interessantes, né? Então, na escavação, quando foi fazer os alicerces da sede da fazenda, foi encontrado esses materiais de escravos, né? Que demonstra que, como as outras fazendas que existem aqui na cidade, existiu a mão de obra escrava. Então, os escravas, a colonização, os tropeiros, todos passaram por essa região. Música Bom, e a Dona Negra vai falar para nós sobre a Feira de Artesanato, que acontece aqui todo segundo domingo de cada mês? Isso, todo segundo domingo. Então, somos ao todo nove barracas de artesões, com artesanato variado. O que a senhora produz lá? A gente está vendo aqui um trabalho curioso, feito com a palha do milho? Palha do milho, feito trançado, as palhas são tingidas, né? Para fazer um trabalho mais diferente, né? E usando o tom da palha natural. Esse realmente é artesanato, né? Porque em muitos lugares a gente vê artesanato com coisa já pronta, já trabalha. Esse não, esse é a palha mesmo? Palha mesmo, a palha do milho. E qual a variedade de produtos que a senhora consegue fazer com a palha do milho? São cestos, fruteiras, né? Além que a gente trabalha também com a boa, né? Fazendo as esteiras, né? Música Música Legenda Adriana Zanotto